Boa tarde, fiel. Chegamos. Boa tarde a todos. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu quero pedir perdão a todos vocês. Me desculpem. Ontem realmente eu tô com uma dor de cabeça assim, fora do comum. Passei um pouco mal aí. Terminei a live, não estava bem. Havia comentado com vocês quando eu estava falando do Talisca e marquei uma live para as 10h45, só que, cara, rapaziada, moças, rapazes, aqueles que nos acompanham, eu peço perdão a vocês por não ter feito a live. Quem acompanha esse canal há muito tempo sabe que, cara, várias vezes eu já sentei aqui não estando bem, era notório e fiz a live. Mas é que ontem não tinha condições mesmo e eu não consegui cancelá-la, tá? Então, primeiramente, eu quero pedir desculpas a vocês. Vocês merecem essa satisfação, sim. Não é legal pisar na bola, não é legal não estar aqui com vocês. Até porque eu já falei quando eu estou aqui, eu estou falando com os meus amigos que eu fiz aqui no YouTube. Mas eu peço perdão, mas estamos aqui hoje para trazer as informações que estavam dando aí o nome do Edson Cavani no Corinthians, tá ok? Nós vamos detalhar como está o passo a passo desse interesse do Corinthians, desse sonho corintiano de ter Cavani com a camisa 9 de Timão. Legal? Mas, antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, é muito importante. Vai lá, notificações, sininho, todos. Já deixe seu like aí para dar uma força para a gente. Se inscreva, compartilhe o vídeo, nos dê essa força aí que é muito importante, tá ok? É de graça, dê essa força aí para a gente. E também, claro, falando do nosso parceiro, que é o 1xbet.com, que é a maior casa de apostas do planeta, hein? Não esqueçam disso. E a 1xbet traz aí uma grande vantagem para você que entrar no site da 1xbet para fazer uma aposta com o nosso link, que vai estar aí no comentário fixado no, acima aí nos vídeos, inclusive também na descrição, que é assim, você vai lá no 1xbet e deposita 50 reais para fazer suas apostas. Bom, você terá 100 reais a primeira aposta, você ganhará o dobro. Então você poderá apostar na NBA, no futebol, no tênis, vôlei, liga chinesa, liga argentina, você pode escolher onde fazer suas apostas. Mas hoje, em especial, tem jogos da Liga dos Campeões, né? Já começou o Bayern de Munique e Stuart, né? Depois, às 16h30, tá prestes a começar, dá tempo que vai apostar ainda. Manchester United e Ellen Forge, é isso? Sem óculos é terrível. E o Manchester City vai receber o Leeds United, às 17h. Então é o seguinte, quem marcou o gol, quanto vai ser o placar, quem vence o jogo, tudo isso você pode apostar. E a 1xbet.com é a casa de apostas mais segura do planeta, por ser a maior do mundo, tá? O 1xbet te dá toda essa vantagem, link na descrição, entra lá, faça sua aposta e se ganhar, me convida para o churrasco, hein? Não me esquece de mim. o 1xbet.com, quero agradecer ao pessoal do marketing, né? Da 1xbet por acompanhar, por acreditar no nosso trabalho. Tamo sempre junto. E vai, Corinthians. O 1xbet, a maior casa de aposta do mundo. Legal? Bora lá falar de Corinthians, vai se inscrevendo aí no canal, deixa o seu like, compartilha a live. Inscreva-se, nos ajude. Muito se falou de Cavani, né? Nos últimos 3 dias. Virou uma repercussão, nossa! E quando eu, Capitão, lembramos as pessoas, eu quero agradecer ao Sereto pela ética, né? Pela educação. E, cara, sem palavras, para agradecer ao Sereto. Quando ele dá os créditos, que eu, Capitão, fomos os primeiros a dar a informação sobre o Cavani, há dois meses atrás. Lembrando que o Capitão gravou o vídeo no dia 21, no dia 22. Ele foi o primeiro, né? Isso tem que ser também falado. Aqui a gente não tem problema algum de dar crédito às pessoas. Muito pelo contrário, faço questão disso. E o Capitão é o irmão que eu tenho aqui no YouTube. E nós falamos, deixamos claro que era o sonho do Duílio. Sonho. O Duílio sonhava com o Cavani. E no vídeo, eu lembro que eu deixei bem claro. Gente, o sonho do Duílio em ter um camisa 9 de peso é o Cavani. Ele sempre quis o Cavani. Ele já tentou trazer o Cavani para o impresso, como estava no PSG. Ele até consultou o PSG. Inclusive, falando até do Neymar. Ele sempre deixou claro essa admiração pelo futebol do Cavani. E, na época, eu falei, olha, é uma transação difícil e tal. Eu até acredito que dificilmente viria. Eu até não viria pelos custos dele. Mas aí você começa a analisar. Quem já teve o Ronaldo Fenômeno? Por que não pode ter Cavani? É o Corinthians, cara. Eu não estou falando do Corinthians. Espera aí. Passando esses dois meses, aí surgiu, né? Estourou a bomba no sábado, né? Aquela coisa sexta. Sexta, desculpe. Cavani no timão? Corinthians tem interesse em Cavani? E aí, né? Teve um setorista que preferiu dar crédito para o Globo Esporte, que sai do Globo Esporte. Aí o Ortega ficou bravo porque nós falamos que não eram nós. Aí o pessoal começou a nos xingar. Mas tudo bem. E o Sereto nos deu crédito. Eu quero agradecer o Sereto. Mas vamos lá. Deixando essa parte chata de lado da história, o que tem de concreto do Cavani? Primeiro, foi feita uma consulta ao Cavani. Ô, Cavani, como está a sua situação hoje? Ô, eu quero o DT. Que peruqueci, peruque não, né? Ou falando mal, né? Habla espanhol? Não. Então vamos falar inglês? Não. Então ferrou. Chama o tradutor. Bom, ele explicou a situação dele para o Corinthians. Olha, é assim, assado e cozido. E o Corinthians, ok. Consultar não quer dizer que você já está negociando. Calma. Eu posso chegar em uma loja e perguntar quanto custa o Lamborghini. Você tem dinheiro para comprar? Não, mas eu posso só perguntar o preço. Ué, é meu sonho. E se de repente eu estouro aqui e consigo um patrocinador forte e falo, cara, eu te dou uma força, você quer Lamborghini? Vai saber, né? A vida é cheia de surpresas. Então o que acontece? Dentro disso, o Corinthians fez uma consulta, vem de uma forma meio que devagar, bem assim em tartaruga mesmo, conversando com pessoas próximas ao jogador, para entender se o jogador tem essa vontade de vir para a América do Sul, para entender como está a situação do jogador no mercado europeu, vem fazendo essa barredura primeiro, né? E em contrapartida, vem também em busca de um parceiro, claro, que aí entra-se aquela informação antiga que o novo patrocinador ajudaria nessa questão do camisa 9 e os outros patrocinadores que há uma exigência de um time forte. Então eu não acredito que seja tão pequeno o patrocínio como estão dizendo por aí. Até porque primeiro dizendo que não tinha patrocínio, não tinha patrocínio. Tudo mundo não, né? Algumas pessoas falam que era um fake. Ah, não tem patrocínio nenhum, mas o Fonte falou que não tem nada. Existe nada de patrocínio. Não, não, agora o patrocínio é pequeno. Não tem nada. Quem falou do Cavani é tudo fake, é tudo mentiroso. Olha, vou marcar reunião com o Cavani. Só sombou. Mas não era fake? Era mentira? Engraçado, né? Mas ninguém falou, foi o fulano e o fulano que falou. Bom, vamos mudar de assunto, né? Deixa eu falar de Corinthians que é mais importante. E aí, gente, o que acontece? O Corinthians vem agregando essas informações, tá? Sabe-se, e o próprio irmão do Edson Cavani deixou claro, se vier um time do Brasil com um projeto legal e tal, por que não? O Cavani não se nega a sentar para conversar. E por que não jogar no Brasil? E o Cavani já declarou em algumas entrevistas que, poxa, o Corinthians e o Flamengo são os clubes que ele mais conhece no Brasil. Seria um prazer jogar no Corinthians, aquela coisa toda. Até porque é referência ao Ronaldo Fenômeno, né? E, pô, se os caras se conversam, se acham que o cara não ligou o Ronaldo, e aí, mas como é que é jogar no Corinthians, cara? O Ronaldo deve ter falado, cara, né? Você vai se apaixonar pela torcida dos caras. Lá é monstro. Lá a torcida. Então, o que tem de fato? Vamos lá. Corinthians ainda não fez proposta. Como o Fabrício Romano, aquele jornalista italiano, extremamente conceituado na Europa, falou, ah, não, o Corinthians não tem proposta. Não tem nada, o Corinthians e Cavani ainda não. Não tem proposta. O Fabrício está certo. Então tem que falar isso no Twitter para a gente. Mas o Corinthians perguntou. Então, se a mentira e a ESPN mentiu, a Globo mentiu, todo mundo mentiu, hein? Porque os Romarcan e o Capitão. Então, vamos ser sinceros, né, gente? Vamos parar de hipocrisia. O que tem de fato? O Corinthians consulta o jogador. Ok, consultou. Vem mantendo conversas passinho de tartaruga. Ok, vem mantendo. Para quê? Para saber a situação do jogador, né, tentando se aproximar. E nesse tempo, ter uma plataforma legal para chegar no jogador e falar, ó, o Cavani, está aqui a proposta. Então, ainda para mim é sonho. Passa a ser, agora passa a ser um sonho palpável. Eu sonhei muito, acordei e fui atrás do sonho. E agora eu estou na porta da loja, vendo como que eu posso pagar, vendo o sonho. Deixa eu testar, ver se é legal, né? O negócio que você comprou um carro. Aí o cachorro late, fazer o quê? Até o cachorro está nervoso. E aí, fica... Desculpa, gente, porque ele está meio nervoso, tá? Deve ser algum gato lá fora. Mas... Esse é o famoso Marley, né? Esse é o famoso Marley. Porque eu não conheço o Marley, é um namorador, tá, que eu tenho. Um sonho de oito anos de idade. Mas é assim. Bom, volta no assunto. Então, eu estou dando um exemplo para que vocês entendam como está a coisa Corinthians e Cavani, tá? Então, eu estou na porta de uma loja, eu estou perguntando ao vendedor, cara, como é que funciona esse aparelho de som? Funciona assim, assado, cozido, tem recurso, a potência é tal, bababá, garantia é tal. Quanto custa? Custa X mil. Ah, tá. E como que eu posso pagar? Ah, você pode pagar assim, assim, assado. Tem outra... Ah, tem essa forma de pagamento. Boleto, Pix, você pode fazer no cartão de crédito, você pode fazer crediado, você pode financiar, você pode fazer isso, pode dividir no cartão. Enfim, são as opções que você recebe. E daí eu vou falar, bom, legal, agora eu vou conversar. Aí eu volto na hora e falo, cara, eu estava vendo aqui, eu estou vendo, eu estou averiguando direitinho, eu queria tirar mais algumas dúvidas com você, para que eu possa voltar aqui. Então, o Corinthians está nisso, estou tirando mais algumas dúvidas, está conversando com pessoas próximas ao jogador, e aí não é informação. O que eu vou falar agora é uma opinião. Eu vejo que o Cavani já não tem mais esse espaço tão grande em grandes clubes da Europa. Não teve uma temporada monstruosa, jogou menos, claro, ainda mais após a chegada do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo. Entendo que dificilmente o Manchester vai querer renovar o contrato, porque ele ganha-se muito lá, 34 anos, para ficar no banco. Pelo menos é a opinião que eu tenho. E os grandes clubes que realmente disputam, palma a palma, ponta pela Europa, tem seus centroavantes. Você vê no Bayern tem um, você tem o Leventutovski, talvez o Barcelona está num momento difícil, passando uma crise financeira, tanto que levou até o Daniel Alves com quase 40 anos para jogar lá. Mas está feio no Barça, hein? Pode ser. Algumas pessoas dizem como provável caminho, provável destino do Cavani. Fora isso, eu não acredito muito que pinte um clube de ponta para o Cavani. Porque eles estão bem servidos nas posições. Vai aparecer clubes de 20 anos e tal. E aí é onde eu acho que o jogador fala, pô, vou jogar um cara aqui que pensa em chegar em décimo, sabe? Tenta fazer o melhor possível. E tem aquela questão do ego também, que o cara já está em 34 anos, já está com a vida financeira completamente resolvida. E acho que é onde ele vai pensar, pô, se eu for para a América do Sul, eu jogo no Brasil, num time de massa. Ele já tem a situação dele financeira definida, está do lado do Uruguai. Pode ver a família constantemente, pode resolver os problemas pessoais, tomar conta dos seus negócios. E ainda jogar num futebol, o que eu tenho certeza é que aqui ele rende em alto nível. Vendo por esse aspecto, eu acredito que ele verá com bons olhos essa possibilidade de vir jogar no Corinthians. Existe? Existe. Ela é clara? Sim, muito clara. Essa possibilidade que eu ontem era um sonho, hoje passa a ser uma possibilidade real. Não acredito que o Manchester faria algum tipo de jogo duro para liberar o jogador, mesmo faltando seis meses para acabar o contrato. Então pode pintar, sim, no Corinthians do Cavani. Temos que aguardar, né? Sobre aquele vídeo dos jogadores e tal, que estão falando, vai chegar, vai chegar. Gente, é o patrocinador. Nós já havíamos comentado aqui com vocês. Eu tinha recebido informação dentro do clube, que nos próximos 15 dias úteis, o máximo, daria 20 dias corridos, né? Estaria se assinando o contrato, sendo anunciado de forma oficial, estavam naquela fase final de documentação. E deve estourar essa semana, pelo que nós estamos vendo aí. É um anúncio, com certeza, aquele vídeo é o anúncio do patrocinador. Pelo menos é o que deu a entender a última fala do Juliano, quando ele fala, entende muito de campo. O campo é agropecuário. E daí eu acho que aí pode pintar, sim, essa plataforma, essa injeção, para que chegue Cavani a Corinthians. Vamos aguardar. Marcão, a chegada do Cavani está ligada a esse patrocinador? Não, não estou dizendo isso. Mas pode ser a injeção. Até porque haviam se falado dentro do clube, que a informação nós tínhamos recebido, que o novo patrocinador ajudaria na chegada de um camisa 9. E o Cavani é o 9. Vamos aguardar. Os patrocinadores querem um time forte. Quem exige um time forte tem que gastar dinheiro. Então, para aqueles que não diziam que não tinha nem patrocínio, que era fake, não, era um patrocínio pequenininho, não tem nada, agora está aí o patrocínio, né? Claro que vamos conversar, que faz fases da vida. E é isso, Fial. E o Jô, hein, para a gente terminar. Esse Jô é um gatinho para trabalhar. Não corre, não tem, né? Vergonha. É um leão para a balada, hein? Três dias fora de casa, três, quatro dias fora de casa. Parece que agora anunciou divórcio. Não tem nada com a vida pessoal do cara. Isso só mostra com o comportamento que ele tinha com Corinthians. Nenhum. E todas as outras baladas que ele foi acusado, que ele negou, vem à tona que era verdade. Só isso. Ô, Jô, vai embora, por favor. E é isso, Fial. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. E à noite, com certeza, tem live às 10h45, ok? Tamo junto e vai Corinthians. Valeu.